Aqui, enxerga mais cima ou embaixo? Sim, como se fosse uma linha vertical. Se ele está enxergando isso, é tipo porque está muito claro mesmo. Tudo o que aconteceu até hoje na nossa vida por esses últimos 10 anos só nos leva a pensar que a gente não está grávida, que a gente não pode engravidar. Mas, nos últimos anos eu estava tomando sempre anticoncepcional ou remédio para endometriose, o que me impedia realmente de engravidar. E desde que eu comecei a tratar endometriose naturalmente, parei de tomar remédio anticoncepcional, não que eu ache que eu vou... Eu acho que se Deus quiser Ele vai fazer a gente engravidar e pronto. Só isso que eu acho, é a única coisa que eu acho. É uma questão simplesmente de... A gente entende que se um dia Deus quiser fazer isso, Ele pode. É. Então a gente tem isso em mente. Então, para não tomar remédio, porque eu não aguento mais essa febre, porque eu estou com febre há dias... Então, como uma prevenção... Vai que... Um milagre que tem acontecido... A gente vai fazer um teste de gravidez... Só para se divertir, só para que o legal... Um dia desses a gente compra dois e eu faço xixi em mim também. E a gente está gravando, porque vai que... Se um dia acontecer, daí é óbvio que a gente tem que ter esse sonho. Você já imaginou a gente fazendo um vídeo brincando, dando risada e dar para essas duas linhas? Ai, xixi... Eu estou muito apurada. Você precisa ler? Eu acho que não tem nenhuma... Eu não sei, eu não lembro. Faz xixi no negócio, põe ali... Tem teste que é só colocar no xixi... Na linha do xixi... Tem teste que tem que pegar o xixi no potinho e deixar ali, entendeu? Olha aqui, ó... E aí você tem que deixar no xixi por cinco segundos. Vai que o meu xixi não dura cinco segundos. Ou que eu não acerto a mira. Ou seja, eu preciso pegar um copo. Um copo de plástico, descartava, por favor. Eu vou lá. Ah, entendeu só? Tá. Essa parte eu acho que não preciso... Ah, tem que... Segurar no xixi por cinco... Cinco segundos? Não. Ah, não. Fora. Sai. Sai completo. Xiu, xiu. Muito bem. Então agora... Câmera alta pra você fazer um pips. Xixi. Ligar e ligar o chico. Ai, ai, ai. Tchuuu. Cenas restritas agora. Ok. Passaram-se alguns minutos, nem a das três olhou ainda. Fecha os olhos. Eu que vou pegar. Tchilo. Fecha os olhos assim. Você olhou já? Não. Fecha os olhos. Um, dois, três e... Abre. E... Pegativa! Pode tomar bomba de remédio agora, família, né? Olha, nos meus anos... Eu lembro. Eu lembro muito bem. A Carol comprou... Porque dá pra ver uma sombra. Esse Clear Blue... Deixa eu dar uma... Talvez eu poste esse vídeo. Não, é sério. Porque isso é informação bem importante. Pra todos vocês out there que estão usando tais de gravidez de farmácia pra fazer, Clear Blue é conhecidíssimo por dar falso, não falso positivo, mas ele tem uma sombra de uma linha. Eu poderia desconfiar que eu talvez estaria... Você enxerga? Aqui eu enxergo mais cima ou embaixo? Sim, como se fosse uma linha vertical. Se ele tá enxergando isso, é tipo, porque tá muito claro mesmo. Mas eu sei, fato, que eu não estou grávida porque se eu estivesse grávida era pra ter uma linha, tipo, bom, assim, entendeu? E indiscutível que eu estou grávida. Porém, nós dois conseguimos enxergar uma sombra de linha ali. Que poderia levar alguém à dúvida. E isso, ladies and gentlemen, é algo que a gente passou por muito tempo. Muito, muito tempo. Quando nós estávamos realmente tentando, anos a fio, mês após mês. A Carol tinha vários testes em casa e quando vinha essa sombra de linha, sempre ficava na expectativa. Será que é pra valer? Será que são os meus olhos? Às vezes eu acho que até eram os teus olhos ou até os meus olhos, querendo que tivesse alguma coisa. Mas realmente tem uma sombra no fundo e isso enlouquece uma pessoa que está tentando. É, mas o Clear Blue, eu vou tentar mostrar na câmera, provavelmente não vai dar pra pegar. Mas se você está tentando e está desesperada, assim como a gente estava alguns anos atrás, não compra da marca com a tinta azul. Compra da marca com a tinta rosa. Deixa eu tentar mostrar pra você. Essa linhazinha aqui é a linha teste, né? E teria que ter uma linha vertical se tivesse positivo o teste. Talvez, muito provavelmente, com a luz, com a câmera aqui, vocês não vão conseguir enxergar. Mas a gente, assim, a olho nu, a gente enxerga uma sombra de uma linha na vertical, que é o que o Dani falou, essa sombra de linha nos atormentou por muitos anos, mas não mais. A infertilidade atinge, atinge não, influencia o nosso dia a dia. Está sempre no fundo da nossa mente, mesmo que a gente já tenha feito as pazes com ela. É sempre uma questão que está lá no fundo, sabe? E se? E se? E essa é a realidade. Essa é a realidade nossa de 10 anos agora. Nunca, nunca, nunca vimos um teste positivo. Mas está tudo bem. Então, a gente vai lá na farmácia comprar remédio para a minha gripe. Um beijo, gente, para vocês. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!